Meus amados irmãos, Leia Miranda agora vai ter que se explicar. Pastor Paulo Elias conta tudo e ele afirma que o áudio vazado é verídico. Realmente, eles tiveram um caso. Meus amados irmãos, que tremendo escândalo. Eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Veja esse vídeo na íntegra. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saul Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alpha. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer aqui um pedaço da entrevista que o Paulo Elias deu ao Fuxico Gospel. Ele agora falou foi tudo. Ele deixou claro que realmente teve um caso com a Leia Miranda. Ele afirmou que isso que ela está tentando fazer é manipular, ocultar aquilo que foi verdadeiro. Realmente, aqueles áudios, segundo ele, é verdadeiro. Certo? Independentemente do perito dizer que não é. Ele está afirmando que ela deve ter pagado ao perito para dizer que o áudio é robótico, não é verídico. Mas o próprio Paulo Elias, certo? Aquele que sai com ela falando aquelas palavras ali, certo? Ele afirma que não foi a primeira vez. Foram muitas vezes que ele teve um encontro com a Leia Miranda. Meus amados irmãos, é bombástico isso. Eu vou estar mostrando aqui, certo, a entrevista que ele deu ao Fuxico Gospel e depois eu trago a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixe o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então, você que chegou agora, já deixa o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal secundário, o Missionário Saul Ataíde. Por lá, eu e a minha equipe estamos encarregados de pregar o Evangelho em todas as cidades do estado de Pernambuco e em todos os bairros da capital pernambucana, a fim de causar um grande avivamento debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, peço a vocês que vão lá, dê o like, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhuma publicação. Pessoal, preste atenção nessa entrevista. O que a gente espera, né? Você teve o seu nome envolvido, não somente o seu nome, mas a sua imagem também. Já que em um vídeo, em um estudo, lá aparecem várias fotos, como também da Leia. A Leia, por sua vez, algumas vezes ela negou que fosse ela, depois ela se calou em relação a negar, esperou o Lauro, que ela, o perito que ela contratou, e agora, definitivamente, ela não toca mais no assunto, ela já prometeu não tocar mais no assunto, mas já descartou que fosse ela naquele aula. Você, por sua vez, em nenhum momento você nega que fosse você ou que seja você naquele vídeo, naquele aula. Eu queria que você pudesse tratar sobre esse assunto com a gente aqui, então, Paulo. É você naquele aula ou foi você quem? É a sua voz ali? É a minha pessoa, sou eu naquele áudio. Eu não nego a minha voz, o áudio é meu. Amém? Então, a minha voz, a minha voz é a minha voz. Você está ouvindo, eu fiz uma live há uns dias atrás, no meu canal, e tinha muitas pessoas, inclusive de outros canais, que estavam falando a respeito de pedir dinheiro. Eu recebi mensagens de pessoas, eu estou passando por dificuldades, sim, estou. Não estou mentindo, mas eu recebi mensagens, Isael, de pessoas me mandando, dizendo se era eu mesmo que estava pedindo valores. Não era eu, porque fizeram aí. Tem um canal, inclusive, chamado Pastor Paulo Elias, no Instagram, que tem uma publicação, são 1.400 seguidores, que não é eu. Eu já denunciei para a plataforma, inclusive, se essa pessoa estiver ouvindo, o seu IP está sendo rastreado, estão vendo quem você é realmente, porque as pessoas gostam de usar o nome da gente em um momento de dificuldade, um momento difícil, para poder fazer problemas aí de malignidade com a pessoa realmente que é. Então, assim, eu não nego que o áudio havia ouvido. A minha voz é essa. Então, você conhece a minha voz. A minha voz é essa. Ao outro lado, você conhece a voz também. Então, para mim, fica a sua conclusão e vai ter esse desenrolar aqui dentro dessa entrevista. Então, nesse caso, já que o áudio é a sua voz, você afirma também que teve um caso com a Leia. É a Leia daquele áudio? Sim, com certeza. Com certeza. Não nego. Como é que aconteceu esse relacionamento com ela? Esse desenrolar foi uma situação bem difícil. Começou isso no ano passado. Uma situação, eu acho que, não sei se de carência, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Foi o que ela falava comigo, o que ela passava para mim. E dentro dessa conversa que a gente ia tendo, inclusive, a gente falou muitas coisas, né? É claro, você sempre começa a conversar com uma pessoa quando você está num momento de carência. Estava num momento ruim, bem difícil. Estava quase três, quatro meses separado já da minha ex-esposa de corpos e tal. E eu nunca fiz nada que viesse a... pode ser que tenha errado, sim, mas que viesse a desaboná-la no momento que eu estava com ela. Eu acho que isso é uma falta de respeito, uma falta de gratidão com a pessoa que você está. Eu creio que você tem que, primeiramente, finalizar aquilo que você tinha para poder, sei lá, quem sabe, ter alguma coisa com outra pessoa. Então, eu conversando com o nosso outro lado, vamos dizer assim, a gente trocava ideias. E acho que essas ideias foram amadurecendo, essas ideias foram tendo algum tipo de esperança, certo? No coração dela e tal. Só que eu nunca imaginaria, entendeu, Israel, que viesse a chegar nessa situação, porque eu acho que, realmente, às vezes a gente fica meio cego, vamos dizer assim, pelo que está acontecendo, certo? Eu acho que o deslumbre de algumas coisas te fazem ficar cego e, naquele momento, hoje, com os olhos abertos, a gente consegue entender, realmente, a magnitude da situação, o problema que aconteceu. E até peço, aqui no canal, humildemente, perdão, já pedi perdão a Deus, e quero pedir perdão às pessoas da igreja, porque são pessoas que são fiéis, pessoas que ajudam, pessoas que, realmente, eu quero estar aqui, também, falando sobre a igreja, porque a igreja é uma igreja que ajuda muito as pessoas, inclusive nos trabalhos que eu prestei. Não estou aqui enrolando, eu quero só trazer, conciliando no que estamos falando, mas a igreja está de parabéns, porque ajuda muitas pessoas no sertão nordestino, ajuda pessoas em várias partes do Brasil. Só que tem momentos, Israel, os irmãos do canal, que Deus, ele permite que aconteçam situações drásticas para poder corrigir alguma coisa dentro daquilo que não está, amém? Conforme a verdade que Deus quer, Israel, é que a igreja seja fiel, que a igreja seja simples e sincera como a igreja primitiva, mas que seja uma igreja fiel e sincera. Então, realmente, houve esse caso, aconteceu esse caso, pode ser que o perito tenha ter dito que não, que é uma voz robótica, mas não aconteceu uma vez só, não, viu, Israel? Algumas vezes aconteceu e eu estou aqui falando a verdade, não estou aqui mentindo. Pode querer fazer alguma coisa contra a minha vida, podem, né, que for, mas eu vou manter a verdade. A verdade é essa e eu creio que a verdade prevalece até o fim. Tenho medo de perguntar o óbvio, foi você que queria fazer o áudio? Olha, eu não quero falar sobre isso, viu? Eu não sei quem, não imagine, né, mas eu creio que poderia ter acontecido alguma coisa, o pessoal já estaria sondando, né, porque a gente sabe que muitas das vezes, hoje eu estava vendo alguns arquivos meus aqui, eu acho que eu fiz mais de 20 ou 30 visitas no Rio de Janeiro, entendeu? De avião. Ia e voltava, saia de onde eu estava, voltava no Rio, ia para o Rio, voltava do Rio, saia do Rio, ia para outro lugar. Então, assim, muitas das vezes, algumas, alguns encontros eram, né, inclusive eu sei o endereço, né, da casa onde, né, onde a gente trocava ideias e tal. Não pode dizer assim que você, ah, você teve, você fazia isso. Não, a Léia é uma pessoa muito boa de coração, a pessoa excelente, profissional, uma pessoa que Deus usa grandiosamente. Só que tem momentos que a gente tem que entender, que a gente tem que pedir perdão a Deus e voltar aonde pecamos, diz a palavra de Deus, né, aonde errou, para que a misericórdia do Senhor venha a nos trazer novamente a visão aberta. Paulo. Olá aí, meus amados irmãos, que... Olha o relato dele aí, viu, que declaração ele deu agora. Desbruchou foi tudo, deslinchou foi tudo, certo? Ele reconhece que o áudio é dele, ele afirma que não é a primeira vez, foram várias vezes que eles se encontraram, e ele ainda, a gente vê aí que ele aconselha ela a voltar ao primeiro amor, a se arrepender, porque para a Léia ficar no erro, errar é humano, mas o ruim é permanecer no erro. A Léia vê que foi desmascarada e ainda bater na tecla, dizer que não é ela, não é ela, não é ela, não é ela, aí complica, né? Aí fica complicado. Tem do outro lado afirmando que eles realmente tinham um caso, aí complica para a Léia Miranda, ela vai ter que se explicar a respeito dessa declaração. Bem, meus amados irmãos, não há nada oculto que venha a ser descoberto. Às vezes o escândalo tem que vir, para a santificação vir, porque não haverá avivamento com a vida toda podre, não haverá avivamento na hipocrisia, não haverá avivamento na encenação, no teatro, nisso não haverá avivamento. Haverá avivamento no arrependimento, na rendição, haverá avivamento no quebrantamento de coração, no quebrantamento do espírito. Então, para que o avivamento venha, é necessário se arrepender das suas mais obras. Então, Léia Miranda, arrependa-se das suas mais obras. Arrependa-se. Essa atitude de querer bater na tecla e dizer que não é você, não é você, não é você, mostra o qual o teu coração é duro. Isso é sintoma de soberba. Agora eu entendo a tua mãe te disciplinar durante cinco anos. É a tua mãe e você ainda vem a público dizer, botar a culpa em cima da tua mãe. Então, pessoal, queria deixar aqui essa entrevista exclusiva, certo? Saiu agora há pouco. Bombástica, certo? E queria saber a tua opinião a respeito do assunto. Deixa a tua opinião nos comentários que eu quero saber. Jesus está voltando. Por isso que estamos vendo aí muitos escândalos. Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.